Olá, meus queridos, olha eu aqui de novo. Vocês sabem que eu recém lancei um vídeo no YouTube apresentando ali o meu mais novo projeto, o lançamento do curso Sais de Schussler e a Micro Engenharia Orgânica. E eu fico muito feliz com a receptividade do curso até aqui, mas eu notei que muitas dúvidas não foram respondidas naquela videoaula de apresentação. Então, eu reuni aqui as principais dúvidas que me foram dirigidas após o lançamento daquela videoaula e o objetivo, portanto, dessa videoaula é responder a essas dúvidas que foram, de certa forma, recorrentes. A primeira dúvida, pessoal, é em relação ao público-alvo. A quem se destina este curso? Pessoal, este curso se destina a homeopatas ou, pelo menos, pessoal, pessoas que tenham terapeutas, independentemente da sua frente de atuação, mas terapeutas de uma maneira geral, profissionais da área de saúde que tenham, ao menos, um conhecimento básico de homeopatia. Essa base, pessoal, é imprescindível que ela exista, é imprescindível que ela esteja aí. Nem que você não tenha tido aí uma formação primorosa em homeopatia, uma formação básica, decente. Até porque, pessoal, a gente há de convir que, e até, infelizmente, eu afirmo isso, mas a gente há de convir que a formação em homeopatia no Brasil, a nível de qualidade, ela é muito precária. Mas isso, neste caso em particular, pessoal, não vai fazer tanta diferença para que vocês possam assimilar perfeitamente, possam assimilar contento o conteúdo deste curso. Porque, tal como eu já havia adiantado a vocês, pessoal, no caso do emprego do SAIS, para que a gente consiga indicar assertivamente SAIS de Schussler ou SAIS bioquímicos, como queira, a gente não precisa ter detalhes muito aprofundados acerca do dinamismo mórbido pelo qual o doente está passando. Essa é a grande vantagem, a grande facilidade aqui no tocante ao emprego, a indicação de SAIS. Porque, basicamente, do que a gente precisa para uma indicação assertiva do SAIS? Nós precisamos conhecer, pelo menos, o diagnóstico do doente. Ou seja, pessoal, a partir dessa exposição, vocês já podem ter uma noção, nem que seja via dedução, uma noção rasa de qual seria o público-alvo deste curso. Bom, então vocês já sabem qual é o pré-requisito. Um conhecimento básico, um chão, nem que seja raso, teórico, conceitual, no que diz respeito à homeopatia. Então, esse é o pré-requisito indispensável. E, além disso, levando em consideração que esse chão, esse arcabouço é necessário, esse arcabouço teórico é necessário, vocês já podem chegar à conclusão que médicos, médicos profissionais que atuam na área da alopatia poderão se beneficiar, desde que tenham conhecimento básico de homeopatia, com toda certeza. Ainda mais médicos que tenham como objetivo desmamar, por assim dizer, os seus clientes, os seus pacientes de medicamentos alopáticos, médicos mais conscientes que gostariam de ter outras cartas na manga, além dos remédios alopáticos, que nós sabemos que trazem uma série de efeitos colaterais ao paciente, principalmente se a gente estiver falando aí de um uso crônico. Então, médicos alopatas que desejam lançar mão de uma abordagem menos paliativa, por assim dizer. Então, tenho certeza que se beneficiariam sobre medida com este curso em questão. Veterinários, pessoal, já tenho vários alunos veterinários, eles já me deram feedbacks bem positivos no tocante ao emprego prático do conhecimento que eles já estão adquirindo ali no curso. E para os veterinários, pessoal, o trabalho com SAIS, ele se revela muito mais promissor em relação à homeopatia, porque veja, de que a gente precisa para indicar assertivamente o medicamento homeopático? Vamos supor que o objetivo é tratar uma dor advinda de uma artrite reumatoide. Nós sabemos que diagnóstico não basta para uma indicação assertiva de um medicamento homeopático, pessoal. A gente precisa saber se essa dor, ela piora em temperaturas frias, temperaturas quentes. Eu preciso saber o que melhora, o que piora aquela dor, desde quando o sujeito padece daquela dor. Houve algum gatilho emocional para o surgimento daquela dor, que configurou consequentemente aquele diagnóstico? Eu preciso obter detalhes profundos, pessoal, sobre a personalidade daquele indivíduo que recebeu aquele diagnóstico de artrite reumatoide. Quais foram as suas experiências traumáticas, se houver, na infância, teor de seus sonhos? Veja, pessoal, até que ponto eu preciso chegar para conseguir indicar assertivamente o medicamento homeopático a um doente. Imagina o caso do animal. Quanto nós nos sentimos de mãos atadas? Porque, no caso, já é difícil a gente coletar informações subjetivas de um ser humano. Agora, imagine de um animal. Um animal a gente precisa trabalhar com adivinhação, a gente precisa trabalhar com achismo, porque, no fim das contas, a gente nunca sabe o que se passa no psiquismo do animal. Então, é muito tiro no escuro quando a gente está pensando aqui no emprego da homeopatia, no caso da medicina veterinária. Então, os sais aparecem aqui como uma oportunidade de ouro para tratar, ainda, a nível integrativo, aqueles animais, sem tantas agressões que também advêm do tratamento convencional. Quando, assim como no caso da alopatia, quando os veterinários optam por indicar remédios que são convencionalmente prescritos. Sabemos que os animais também vão padecer de efeitos colaterais, e mais nós sabemos que remédios, remédios no sentido alopático, eles não tratam a causa do problema. Eles estão meramente paliando, lidando com as consequências de um problema que a gente sabe que jaz em esferas mais profundas, quer na esfera bioquímica, quer na esfera psíquica. Então, no caso da medicina veterinária, pessoal, tenho certeza que veterinários se beneficiariam em grande medida deste curso, porque vocês só precisam do diagnóstico. Vocês só precisam saber o que está acontecendo com o animal. Se o animal, por exemplo, está com o quadro inflamatório, vocês já podem, já puxando aqui uma palhinha para o conteúdo do curso, vocês já sabem que ferro fosfórico, o sal, fosfato de ferro, utilizando aqui o linguajar popular, saindo aqui da esfera da nomenclatura latina, vocês já sabem, por exemplo, que ferro fosfórico está bem indicado. Veja, vocês não precisaram se aprofundar na psicodinâmica do animal, tentar, vocês não precisaram tentar decifrar exatamente o que o animal está sentindo, como é que é a convivência com o dono. Isso não é relevante no caso do emprego, da elaboração, estipulação de uma estratégia de tratamento, lançando mão única, exclusivamente, do emprego dos sais bioquímicos. E nós, querendo ou não, ainda assim, estamos tratando o animal de uma maneira muito mais integrativa, muito mais profunda, porque é aquilo que eu comentei na aula de lançamento, pessoal. Uma doença, para que ela se assente no nosso sistema, para que ela seja psicosomatizada, um pré-requisito necessário é um desequilíbrio bioquímico. Então, se eu coíbo a possibilidade de assentamento fisiológico daquele transtorno, então, pelo menos de um mal fisiológico, aquele animal não vai padecer, pessoal. Então, veterinários, sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que isso aqui vai dar uma guinada na prática clínica de vocês. Agora mais, pessoal, outro público-alvo que se beneficiaria em grande medida deste curso, nutricionistas. Nutricionistas, de meu Deus, sejam muito bem-vindos, porque eu tenho certeza, pessoal, que os nutricionistas já se perceberam nesse impasse, é um impasse sobre o qual já discorro logo na aula inicial do curso, que é no tocante a pacientes refratários, a reeducação alimentar e a indicação embasada de suplementação. Às vezes o paciente, ele te mostra ali um déficit de ferro, por exemplo, que é mostrado, é evidenciado ali nos exames, você indica uma suplementação, digamos que é um paciente disciplinado, ele conduz, ele segue a risca todas as propostas de reeducação alimentar, por outro lado, ele não tem resultado nenhum, aí você fica com aquela interrogação na sua cabeça, e você pensa, meu Deus, o que está acontecendo? No curso, pessoal, eu explico exatamente o que está por trás dessa falta de respostas satisfatórias, por assim dizer, a reeducação alimentar e a suplementação, porque, já adiantando também o que eu falo lá na primeira aula, se você não estiver com a sua bioquímica em dia, se estes micro-engenheiros não estiverem em equilíbrio no nosso sistema, na nossa entidade clínica, na nossa entidade biológica, o que vai acontecer é que eu não tenho, não dispõe de carreadores para trazer aquele nutriente, aquela vitamina, para dentro das minhas células. Então, dito de outro modo, eu posso até disponibilizar o organismo que ele precisa, mas vamos supor que o meu sistema tenha perdido a sabedoria de assimilação desses nutrientes, não vai adiantar nada, então, são impasses que eu tenho certeza que o nutricionista enfrenta no seu cotidiano clínico, pacientes que misteriosamente, entre mil aspas, não respondem à reeducação alimentar e à suplementação, então, a resposta que vocês buscam pode estar aqui. Outro público, pessoal, que eu tenho certeza que se beneficiará sobre a medida do conteúdo deste curso, são os cuidadores, pessoal, e aqui eu não estou falando de cuidadores apenas, cuidadores profissionais, como é o caso de enfermeiros e assim por diante. Estou falando de cuidadores de uma maneira geral, vamos supor que você tenha um ente querido com o quadro de Alzheimer, então, você se encarrega agora única e exclusivamente dos cuidados desse doente, ou uma pessoa que ela sofre alguma, está numa condição de total incapacidade no tocante à locomoção, de repente, uma pessoa mais idosa, que já não consegue se comunicar a contento. Então, cuidadores de uma maneira geral, pessoal, vocês têm uma carta na manga hiper, mega, ultra eficiente, porque, veja, tal como no caso dos veterinários, nesses casos, muitas vezes, a gente vai enfrentar o desafio do acesso à subjetividade daquele doente, principalmente se a gente está falando de dementes, a gente está falando de pessoas mais velhas, são pessoas que vão ter mais dificuldades, ainda mais levando em consideração as formidáveis limitações que alguns doentes terminais podem estar passando, principalmente doentes terminais, ou aquelas pessoas que já estão muito tempo no hospital, essas pessoas terão alguma dificuldade para falar acerca do que se passa a nível subjetivo. Então, de novo, para a perfeita atuação da homeopatia aqui, nós temos esse empecilho. Bom, eu vou ter que trabalhar com achismo, eu vou ter que supor que esse doente está sob efeito de um trauma, um trauma que eu sei que ele sofreu na infância, mas é uma suposição, pessoal, a gente não sabe se o que está por trás daquela condição mórbida dele é realmente aquele trauma. Aí, de novo, a gente tem que trabalhar com achismo. Por quê? Porque a gente precisa de um dado acerca da subjetividade do doente para indicar a homeopatia. A gente não tem esse dado por limitações de expressão ali por parte do doente, então resta-nos trabalhar com adivinhação. A gente sabe que, diante dessas circunstâncias, a probabilidade do tratamento homeopático não funcionar é muito alta. Agora, sais não. A gente só precisa olhar para o doente, bater o olho nele, detectar aquelas mazelas evidenciadas, aquelas mazelas visíveis, e pronto, tem faca e queijo na mão. Nossa, tem uma escara. Doente está há tanto tempo deitado, já tem escaras ali na região do cóccix, na região do joelho, as típicas feridas dos diabéticos, como eu costumo dizer. Pronto. A gente já sabe que tem um sal, pelo menos um, dois, que a gente já sabe que a gente pode indicar. A gente sabe que ele está carente de dois, no mínimo dois, pessoal. Só de bater o olho, aquela ferida, a gente já sabe o que é que ele precisa. Nossa, ele vive desidratado, toma água o tempo inteiro, parece que essa sede não é saciada de jeito nenhum. Isso já é um sinal de carência de outro sal. Então, a gente já pode começar a trabalhar no sentido de repor esse sal. Então, pessoal, os sais, eles nos abrem essa possibilidade de facilidade de prescrição com base, porque, na verdade, as prescrições, as indicações, são baseadas em poucas evidências. São aquelas evidências que estão ao alcance da nossa percepção. Nós não precisamos de detalhes muito aprofundados. Alguma coisa a gente precisa, pessoal, mas não são detalhes muito aprofundados acerca da dinâmica mórbida a nível subjetivo. Outro público, pessoal, que eu tenho certeza que vai se beneficiar demais com esse curso, são os homeopatas que trabalham na rede pública de saúde. São aqueles homeopatas que representam ali na rede pública as terapias integrativas, complementares. Por que, pessoal, que vocês, esse público específico, terá uma excelente carta na manga ao assimilar o conhecimento que, ora, eu lhes proponho através deste curso em questão? Porque, veja, pessoal, nesse tipo de conjuntura, nessa, entre aspas, logística de atendimento, a gente vai ter que atender muita gente rapidamente, num espaço muito curto de tempo. Não dá, a gente não consegue extrair muitos detalhes acerca, por exemplo, da personalidade do doente, do que se passa a nível emocional, a nível mental, a nível de inconsciente. A gente não consegue extrair todas essas informações que, para um atendimento homeopático decente, elas são indispensáveis. A gente, há menos de convir, pessoal, a gente não vai conseguir coletar todas essas informações que são imprescindíveis para atendimento homeopático em 15 minutos, por exemplo. No caso do SAIS, muitas vezes, pessoal, basta eu observar alguns sinais faciais ali do doente, eu já sei, eu já sei, pelo menos, de um sal que ele precisa. E, de forma assertiva, eu não estou trabalhando aqui com julgamentos, eu não estou hesitante naquela indicação. Por quê? Porque tem um sinal facial que está mostrando que, olha, eu realmente preciso desse sal. O meu sistema bioquímico está com deste desse sal. Então, certamente, se eu receber o suprimento desse sal, eu vou melhorar. Vou melhorar em vários aspectos. Por exemplo, a gente vai falar de alguns rostos, como o rosto pode mostrar alguns exemplos de alguns sinais faciais que podem mostrar a carência de alguns SAIS. Vocês vão perceber que são sinais com que a gente se depara cotidianamente. Quando vocês se tornam versados aqui no que diz respeito ao conhecimento dos SAIS bioquímicos, vocês não conseguem olhar mais para o rosto das pessoas de forma pouco inquisitiva. Vocês olham e já buscam pelos sinais ali de deficiências e são evidências, pessoal, dignas de notas. São evidências que elas não nos permitem falhas porque o corpo vai aprender a dominar essa leitura corporal, por assim dizer. O corpo, ele está mostrando que não, eu realmente preciso disso. Então, se você me conceder isso, eu vou melhorar. Então, é um dado, é um dado que não permite erros. O corpo está mostrando aquilo ali, então basicamente ele já está te mostrando o que fazer. Então, uma excelente saída, pessoal, quando a gente tem muito pouco tempo para auxiliar o doente. pessoal, apesar de, possivelmente, a gente não alcançar significativamente a esfera psíquica do doente, no fim das contas, pessoal, é aquilo que eu falei anteriormente. Nós estamos resolvendo o problema, pelo menos, na entidade clínica. Ok, o software corrompido, que é o que eu falei lá na aula de apresentação, o software corrompido, que são os padrões, as crenças limitantes, a mentalidade distorcida de mundo, as emoções negativas. Ok, essa é a programação negativa. Ok, que a gente não vai alcançar isso significativamente, mas pelo menos, eu limito a possibilidade de repercussão desses comandos no meu corpo físico, pessoal. isso, para a pessoa que está padecendo de determinada mazela em todas as frentes, na frente física, e além disso, na frente subjetiva, isso aqui já é muita coisa, pessoal, que imagina se a gente pode minimizar esse sofrimento. E ainda, não estamos agindo paliativamente, nós estamos agindo naquilo que compõe a causa do problema, que é uma desordem bioquímica, no fim das contas. Mas, outro público, que eu tenho certeza que vai se beneficiar sobremaneira, pessoal, deste curso, são os cuidadores, agora, de adictos, terapeutas de adictos, que eu posso estar incluindo aqui nutricionistas também, fisioterapeutas, posso estar incluindo psiquiatras também. No caso de adictos, pessoal, o que que eu enfatizo a questão dos vícios aqui? Porque há muitos vícios que apresentam sua raiz, não estou falando que é única, exclusivamente, em função disso, mas há muitos vícios, pessoal, que eles são justificados por déficit bioquímico puramente. Eu falei na aula de apresentação sobre chocolate. Chocolate, se eu sou viciado em chocolate, pessoal, só em função dessa constatação, se eu sei que a pessoa é chocólatra, eu já sei que ela precisa de magnésio, porque a degradação, a metabolização, a digestão daquele negócio vai exaurir meu estoque de magnésio. E mais, o louco é que, é aquilo que eu falei também, eu consumo aquilo ali, degrado magnésio, só que o déficit de magnésio gera mais vontade de comer chocolate e vira aquela bola de neve. Então, vocês percebem, pessoal, que um déficit, muitas vezes, ele vai gerar um certo desejo, uma certa compulsão que, contraditoriamente, vai estocar o estoque daquele sal que é tão importante para o estabelecimento da minha homeostase, bioquimicamente falando. É o caso, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. É o caso, por exemplo, do alcoólatra. O alcoólatra, pessoal, só lançando mão dessa constatação de que o sujeito é alcoólatra, ele é viciado em bebida alcoólica. Só a partir dessa constatação, a que conclusão eu posso chegar? Ele está com déficit de naturo, muriate, com 6DH, com toda certeza. Por quê? Porque o consumo de álcool vai degradar principalmente os meus estoques deste sal. Agora, o que é curioso, mesmo caso ali da magnésio fosfórica em relação ao chocolate. Quanto mais eu bebo, quanto mais eu consumo bebidas alcoólicas, mais em déficit de naturo muriate que eu me torno. E esse déficit me gera, curiosamente, vontade também de consumir cada vez mais álcool. Então, no caso dos adictos, pessoal, isso aqui é fundamental que a gente leve isso em consideração. Compulsão alimentar também. Há um sal que está por trás disso. Então, no caso dos vícios, até uma autora de uma das obras que serve de base, base bibliográfica para o nosso curso, Eva Schoenfeld, ela diz que para a prescrição assertiva do SAIS, é fundamental que a gente leve em consideração a questão dos desejos e aversões. O que se trata isso, pessoal? Basicamente, eu preciso levar muito em consideração que às vezes toda resposta que eu preciso está aqui, eu preciso levar muito em consideração quais são as compulsões do doente. Ele é compulsivo em relação ao quê? Gosta muito de comer tomate, gosta muito de consumir sal, comida salgada, chocolate, castanha, tem a carência de um sal que leva a uma necessidade muito grande, um desejo muito grande por massa-pão, não sei se vocês já ouviram falar, a carência de cálion muriático especificamente leva à compulsão por massa-pão, que é conhecida também como mouse-pão, se eu não me engano, é um aperitivo árabe, algo desse tipo. Mas veja, se eu sei que a pessoa apresenta essa compulsão, automaticamente, só com essa informação, informação entre aspas pequena, informação simples, pessoal, eu já chego à conclusão que ela está com um déficit bioquímico relativo pelo menos a um dos sais bioquímicos. Sobre a abordagem do curso, pessoal, falando agora um pouco mais sobre como o curso está estruturado, são 40 videoaulas, totalizando, pessoal, como basicamente cada aula tem em torno de uma hora, algumas ultrapassam esse tempo, então levando isso em consideração, o curso ele tem, ele totaliza em mais ou menos 40 horas. No entanto, pessoal, esse curso, tal como o anterior que eu anunciei a vocês, o Melodia Oculta, a introdução ao método das sensações de Shankaran, ele se propõe a ser posteriormente agregado, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que nesse primeiro momento, esse é o esqueleto, esse, digamos, é o tronco da árvore. Futuramente, a minha intenção é acrescentar ramos e folhagens a essa árvore, ou seja, esse curso, ele com o passar do tempo, conterá anexos. O próximo anexo deste curso, eu já adianto a vocês, será sobre nosódios intestinais, porque, como já sabemos, se os nossos intestinos, se a nossa biota, ela está desorganizada, eu não consigo também assimilar a contento, não apenas minerais, mas principalmente determinadas vitaminas, então, é um assunto que eu considero indissociável desse tema, então, é um anexo que futuramente será agregado a este curso, então, se pretende a se tornar um curso orgânico, tal como o Melodia Oculta também, até porque, no caso do Melodia Oculta, agora, o próximo passo é falarmos sobre as sensações de cada espécie de planta, de cada animal, no caso, sensações típicas de aves, sensações típicas de mamíferos, sensações típicas de determinada família vegetal, sensações típicas de certos fungos e assim por diante, então, agora, é começar a colocar o recheio nesse bolo, por assim dizer, então, este é um esqueleto, pessoal, com o passar do tempo, começaremos um processo de agregação de conteúdo a este material, então, mais motivo para vocês não perderem essa oportunidade, porque se vocês não aproveitarem agora, vocês não terão mais acesso a todos esses acréscimos que serão agregados futuramente, mas, enfim, 40 horas, pessoal, 40 videoaulas, vocês têm acesso a dois materiais teóricos, um deles é a apostila, que serve ali de base, serve como resumo daquilo que foi abordado nas videoaulas, para que vocês não se sintam tão escravos assim da anotação, vocês sabem que está tudo mastigadinho ali, sinteticamente, condensado, para que vocês possam revisitar esse conteúdo posteriormente, para facilitar a assimilação também do conteúdo, isso é importante enfatizar. E o segundo material, pessoal, vocês podem imprimir também, é o conteúdo que está disponível para vocês baixarem, o segundo, pessoal, o segundo material teórico, a que vocês terão acesso, vocês, entre aspas, apenas pessoas que adquirirem o curso até o dia 18, esse dia 18 desse mês agora, pessoal, está quase acabando a época de lançamento, então, única, exclusivamente, para colegas que adquirirem o curso até o dia 18, eu vou disponibilizar esse segundo material teórico que é o índex sintomatológico. O que é esse índex, pessoal? Esse índex, basicamente, como o próprio nome já diz, é uma coletânea de sintomas com propostas de tratamento envolvendo única, exclusivamente, o SAIS, então, dito de outro modo, é um repertório de SAIS. Então, basicamente, se, por exemplo, vocês identificam que o problema maior ali é uma compulsão por álcool, a pessoa é adicta, ela é uma alcoólatra, vamos ir direto ao ponto aqui. Então, basta vocês irem ali, por exemplo, na letra A, ou então, na letra C de compulsão, vocês vão encontrar ali compulsão por várias possibilidades. Álcool, vocês já sabem, já têm acesso ali à estratégia de tratamento lançando mão dos principais SAIS que faltam no indivíduo adicto, por exemplo. Então, são propostas de tratamento para diagnósticos específicos, pessoal. Isso aqui facilita, sobremaneira, o nosso cotidiano clínico. Eu tenho certeza que vocês sabem bem disso. Estou deixando algumas imagens para que vocês tenham alguma noção de como esse índex está estruturado. Então, vejam ali, vocês conseguem observar um recorte ali de alguns sintomas que começam com a letra H, tudo organizado em ordem alfabética, justamente para facilitar aqui a consulta, pessoal, vocês conseguem observar também outra página só para que vocês tenham uma noção de como a coisa está organizada. E agora vamos falar, pessoal, sobre aquilo que mais citou curiosidade por parte dos alunos. Alguns me perguntaram se eu vou tratar dos SAIS-traços, desconhecidos SAIS-traços, sobre os quais pouco se fala, principalmente, na comunidade homeopática nacional. Claro que sim, pessoal, porque a maioria, eu tenho certeza, que aguardou, com toda a ansiedade do mundo, este curso, pensando nos SAIS-traços, porque os 12, pessoal, a gente há de convir que a gente, de certa forma, já conhecia, nem que seja superficialmente, então eles não são de todo novidade. Claro que, eu acredito que vocês nunca terão uma explicação tão aprofundada acerca dos 12, tal como eu, ora, lhes ofereço mediante esse curso. Não me atenho, vocês vão perceber isso na prática, não vou me ater aqui uma abordagem superficial dos 12. Vou me debruçar sobre toda a dinâmica bioquímica envolvendo desequilíbrio, déficit, carência ou maximilação, como queiram, desses 12 SAIS. Mas, além deles, vou tratar de outros 21 relativamente desconhecidos pela comunidade homeopática nacional, que são os conhecidos, na verdade, desconhecidos SAIS-traços. A gente precisa deles, mas numa quantidade menor. Então, é o último módulo, pessoal, no último módulo do curso, vou tratar, sim, sobre SAIS-traços. Mas, enfim, outro objeto de curiosidade é sobre como serão abordadas as leituras faciais, de que forma isso realmente vai agregar a nossa prática clínica no sentido de aumentar a nossa assertividade quanto à indicação de SAIS. Exemplo, pessoal, olhem para o rosto dessa pessoa que eu estou apresentando para vocês. O que vocês notam? Isso aqui é um traço, não foi por acaso que eu escolhi essa imagem. Isso aqui é um traço muito comum em muita gente, principalmente aquela galera que trabalha demais, é aquele traço que a gente observa na face de alguém e a gente já pensa nossa senhora, essa pessoa precisa dormir, essa pessoa precisa descansar urgentemente. Vocês conseguem observar essa bolsinha inchada? Isso aqui, vocês vão aprender no curso que é um sinal de que o fígado dessa pessoa não está bom. Porque está faltando um sal aqui que é o carro-chefe do bom funcionamento do fígado. Então, veja, pessoal, olha a facilidade que dá coisa. bota o olho no rosto ali do doente, veja essa bolsinha, já sei, o fígado não está bom, os rins não estão bons também, provavelmente, se não tiver nada de errado, é uma questão de tempo para se instalar alguma doença em algum desses dois órgãos, então já sei que eu tenho que entrar com... Aí você sabe de qual sal a pessoa precisa. Só levando em consideração esse sinal, pessoal, que é um sinal, como eu disse, relativamente comum. nesse outro caso, pessoal, olha os dentes, o que vocês notam de errado aí nos dentes? Inclusive, dentistas de... Meu Deus, vocês são muito bem-vindos, eu tenho certeza que muitos problemas, como é o caso de abscessos dentários, propensão a cáries, às vezes, seus pacientes aí, você sabe que a pessoa tem um zelo pela higienização bucal, mas tem propensão a cáries à torta e à direita, você não sabe qual que é o problema por trás daquilo ali, seus problemas acabaram. Agora, você sabe que provavelmente essa pessoa precisa de um sal, que gera, inclusive, até esse padrão translúcido aí nas bordas dos dentes, como vocês podem observar. Agora, vocês sabem que o paciente de vocês precisa de um sal que também está por trás da elasticidade dos tecidos e por trás também do processo de calcificação, sem falar de outros transtornos, que são o café da manhã aí dos dentistas, como é o caso das dores de dente, daqueles típicos transtornos da dentição da infância. Então, odontologistas quero todo mundo aqui dentro. Outro, pessoal, outro sinal com que cotidianamente a gente se depara. Observe o quanto o rosto desse doente é vermelho. Vermelhidão generalizada. Às vezes, vocês também, vocês percebem que o rosto da pessoa é relativamente pálido, mas quando ela faz exercício é aquela pimenta. Quantos rostos vermelhos vocês já não viram, pessoal? Quem se tornar meu aluno vai bater o olho nessa galera pimenta, nessa galera vermelha e já vai saber que não, ela precisa desse sal e provavelmente o que eu posso falar sobre esse doente é que ele deve sentir dores. Não é um indivíduo que é desprovido de dores. Deve sentir dor em algum lugar, uma dor corriqueira. Por quê? Porque está faltando um sal à base de magnésio. A gente sabe que magnésio é analgésico, então já estou até adiantando um pouco as informações aqui para vocês. Outro traço, falei de vermelhidão generalizada, agora vamos falar um pouquinho de bochechinho vermelho, esse típico blush que a gente olha, vê aquilo numa criança e fala, nossa, que coisa bonitinha, coisa bonitinha, uma ova. Pessoal, que isso aí, bonitinho esteticamente falando, mas bioquimicamente falando é igual falei, uma ova. Porque isso aqui demonstra que esse é um indivíduo que apresenta uma carência de um sal importantíssimo para garantir a consistência, digamos, ideal do sangue. Então, é uma pessoa que tem tendência à trombose. Olha a conclusão que a gente pode chegar só a partir dessa observação de um sinal facial. É uma pessoa que tem tendência à trombose, já posso falar também que é uma pessoa que tem tendência à intolerância alimentar. Tem muita dificuldade em metabolizar, digerir principalmente gorduras. tudo isso só por causa do blush no rosto. Pessoal, uma conclusão que a gente consegue chegar a partir dessa constatação. A imunidade dessa pessoa aqui, por outro lado, eu sei que está baixa. Eu sei que está baixa porque ela está precisando de um sal que turbina a sua imunidade. Essa pessoa, se eu olhar para as unhas dela também, eu vou observar provavelmente algumas manchinhas brancas. Pode ser que essa pessoa tenha herpes. Se for uma mulher, provavelmente é infértil, tem dificuldade de engravidar. Por que eu estou chegando a essa conclusão? Por causa desse bordo esbranquiçado ao redor dos lábios. Isso aqui é típico da carência de um sal cuja falta, má assimilação acaba repercutindo como? Igual eu falei anteriormente, imunidade, atividade imunitária precária, infertilidade, essas manchinhas nas unhas. Eu sei também que essa pessoa falando aqui, puxando a palhinha para o Covid, a nossa conjuntura atual, essa pessoa provavelmente tem algum problema no tocante a olfato, no tocante a paladar. Então veja, pessoal, uma constatação, uma dedução, uma conclusão a que eu cheguei a partir da observação desse bordo clarinho, esse bordo clarinho ao redor dos lábios dessa pessoa em que... Então tudo isso, pessoal, e muito mais, lhes aguarda. Agora, um ajuste que eu fiz quanto às condições de pagamento. Vocês poderiam dividir inicialmente em cinco vezes apenas. Agora, pessoal, aumentei para dez vezes. Pelo amor de Deus, facilitar mais que isso, eu não consigo. Então, dez vezes vocês podem agora dividir no cartão. Mas, outra informação sobre pagamento. Vocês podem optar também pelo boleto, e não sei se vocês estão cientes, mas vocês podem optar por dois cartões de crédito também. É uma facilidade que a Hotmart concede a vocês. Meus queridos alunos de fora do Brasil, vocês também podem lançar mão do PayPal, caso seja mais conveniente para vocês também. Bom, pessoal, acredito que essa altura tenha esclarecido as principais dúvidas. Se vocês ainda quiserem saber de algo mais relativo ao conteúdo, abordagem do curso, quando vocês entram ali no site, que segue de novo aqui na descrição de vídeo, o site que vai levar vocês ao link de aquisição do curso, quando vocês dão uma olhadinha naquele site, se vocês baixarem bem, ir lá para o final da página, observar que há um campo ali, que vocês podem digitar uma mensagem, automaticamente, eu receberei essa mensagem por e-mail, por WhatsApp também. Então, vocês podem digitar ali as dúvidas que vocês tiverem, que o quanto antes eu vou respondê-las. Queridos, um forte abraço, vou deixar vocês em paz por essa semana, garanto. E aproveitem que sem choro nem vela, pessoal, a data de encerramento do lançamento está chegando. Então, até dia 18, até o último badalar do dia 18, vocês têm a oportunidade de integrarem a nossa comunidade de estudos. Até porque, deixei de mencionar também, quem adquire o curso até o dia 18, finalmente terá a oportunidade de fazer parte do Homeo Learning, que é o nosso grupo de estudos exclusivo. Uma vez que você entra lá, pessoal, você nunca mais vai sair. Então, você tem a oportunidade de tirar todas as dúvidas que você, porventura, tenha envolvendo homeopatia ou que surjam à medida que você for assimilando os conteúdos do curso. Então, quem está ali já sabe, pessoal, como eu administro aquela comunidade, é uma comunidade que, para mim, como eu sempre falo, é a minha joia rara. Ali, nós percebemos um comprometimento muito sério em direção ao bem-estar, em direção à harmonia do outro. Então, discutimos casos, debatemos acerca de dúvidas e algo que é um traço típico meu, ninguém pode negar. Eu não deixo nenhuma dúvida para trás, pessoal. Posso até demorar um certo tempinho para responder, mas que eu vou responder, eu vou, vocês sabem bem disso. Então, aproveita essa oportunidade, pessoal, todas essas vantagens até o dia 18. Agora sim, beijo grande e até semana que vem.